Quando no Mineirão, o Cruzeiro foi sempre mais time, mas o Inter tem São Tafarel. Neste cruzamento de Robson, Betinho entra de Peixinho e Tafarel salva o time gaúcho. Logo depois é Norberto que salva o Inter neste cruzamento de Edson. E a sorte também esteve do lado do goleiro do Inter. Betinho toca por cobertura e a bola bate no travessão. Na metade do primeiro tempo, Heriberto faz falta em Luiz Carlos e recebe cartão amarelo do juiz. Na confusão que se seguiu, o lateral do Inter trocou amabilidades com a Milton do Cruzeiro e os dois acabaram no chuveiro mais cedo. Olha a Milton saindo aí. Na única boa chance do Inter, no primeiro tempo, a do Lança Nilson, que bate de primeira, rente a trave do Cruzeiro. Pouco antes do intervalo, Edson chuta nas costas de Nenê. Na sobra ele cruza, mas Tafarel está lá. No segundo tempo, continua a pressão do Cruzeiro. O Genilson bate em cima dos zagueiros. O Inter reage, mas o goleiro Pereira também está atento. Eider cruza, mas a bola não chega a Nilson. Logo depois, Aguirre Garay chuta na rede pelo lado de fora. Veja agora que lindo lance este. Betinho tenta a bicicleta, mas o chute sai fraco. A última chance é do Inter. Nilson cabeceia pertinho. Placar final Cruzeiro 0, Inter 0. Placar final Cruzeiro 0, Inter 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 0 Obrigado.